aqui em João Pessoa. Eu tenho comigo ao vivo Abni Caetano, trazendo as informações. Boa tarde, Abni! Boa tarde, Cacá Barbosa. Boa tarde, você que acompanha o Cidade em Ação. Falamos ao vivo aqui, direto da Igreja das Mercês, no centro da capital paraibana, para falar com o padre, o padre Alain, que está aqui, Alain Carlos, do meu lado. E ele vai dar mais informações sobre a programação que teremos, para justamente você aproveitar o Natal. Padre, boa tarde. Tem uma vasta programação feita para o público católico. Boa tarde, Abni. Boa tarde, Cacá e todos que acompanham o Sistema Arapuã. Sim, nós estamos vivendo as últimas horas do tempo do advento. O tempo do advento, que é este tempo de preparação para a noite santa do Natal. Noite que nós vamos celebrar amanhã, domingo, às 18 horas, em nossa Igreja Catedral, a tradicional Missa do Galo, presidida pelo nosso Arcebispo. E também, dia 25, dia de Natal, teremos dois horários de Missa em nossa Catedral Basílica. Às 9 horas da manhã, celebrada por nosso Arcebispo, e às 18 horas. Qual é o significado do Natal? Não é só boas festas, não é só aproveitar o final de semana com a família, mas qual é o significado mesmo? Olha, o significado do Natal, eu gosto sempre de refletir nessas horas que nos preparam diretamente para a celebração da noite do Natal, é pensarmos num casal, uma mulher grávida, uma mulher que está sofrendo a hora do parto, vagando pelas ruas de uma cidade com o seu marido, sem saber aonde ela vai colocar o menino, aonde ela vai poder dar a luz. E este casal bate de porta em porta, bate na porta da minha casa, bate na porta da sua casa. Por isso, nós precisamos preparar o nosso lar, mas preparar também a nossa morada interior para acolher este casal, para acolher esta mulher que vai dar a luz, para acolher o menino que vai nascer. Este é o sentido do Natal, dar presentes, presentear, preparar a ceia. É importante estarmos com a família, mas estarmos com a família, nos preparando para acolher a sagrada família, aquele que vai nascer e este casal que está perambulando pelas ruas, sem ter aonde ficar. Então prepare o seu coração, prepare a sua casa. Eu gosto de dizer, vocês viram a imagem do presépio, a manjedoura está vazia. E a manjedoura vazia é o lugar onde os animais se alimentam, aonde o burro, aonde a vaca, aonde as ovelhas se alimentam. Mas a manjedoura com o Cristo é um lugar sagrado, e Ele é o alimento da humanidade. Por isso, precisamos preparar a manjedoura do nosso coração, para acolher este Cristo que vem. O Senhor vai estar justamente amanhã, na igreja, às nove da manhã, é isso? Trazendo a palavra de fé e esperança. Estarei na missa das dezoito horas, às nove da manhã, estará o nosso arcebispo. Amanhã, perdão, no domingo, eu estarei celebrando a missa das seis da manhã. Às nove da manhã, o nosso paro com o Monsenhor Robson, são as missas do quarto domingo do advento, encerrando o tempo do advento, e a missa da noite, às dezoito horas, com o nosso arcebispo. No dia vinte e cinco, segunda-feira, às nove da manhã, a missa com o nosso arcebispo, e às dezoito horas comigo. Para a gente finalizar, qual a mensagem que o Senhor nos deixa para quem está nos acompanhando? A mensagem é exatamente essa. Prepare o seu coração, prepare a sua morada interior, prepare o seu mais íntimo, mais íntimo do seu ser, para acolher o Cristo que vem. Uma canção muito antiga diz que o Natal pode ser todo dia, se cada família se comprometer a viver com o José e Maria, acolhendo Jesus no seu dia a dia. Acolha Jesus no seu coração, para que a paz reine em sua casa, para que o amor reine nas famílias. Ele que é chamado Príncipe da Paz, o conselheiro admirável que quer se encarnar na tua vida. Muito obrigado ao padre, portanto, a gente está aqui na Igreja das Mercês, no centro da capital, está aí os presépios aqui, estão aqui muito bem ornamentada, representando esse símbolo natalino, o símbolo de comunhão entre as pessoas, e a gente vai encerrando aqui com essa imagem lindíssima, no centro da capital, na Igreja das Mercês. Com imagens de Bergui Souza, Abne Caetano, para os estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Abne, obrigado ao padre pela linda mensagem de Natal. A gente precisa lembrar do aniversariante. Essa que é a grande verdade. Na noite de Natal, amanhã à noite, quando você estiver reunido com a sua família, com os seus amigos, né? Lembre-se, lembre-se de agradecer e de homenagear o aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai ter realmente, de fato, um Natal abençoado. Né, abençoado? Muito bem. Deixa eu mandar...